Estou contigo, ó meu filho Nunca te deixo sozinho Sou um Deus que dos filhos Sempre vendo muito bem E de Ti não esqueço também Não abandones meu amparo Eu sou um Deus que te guardo Eu te amo, pois provei Lá na cruz o meu amor E pra sempre serei teu Senhor Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que eu vá Ao teu lado Para te guiar Pelos terrores abatido E pela seta ferido Eu tão meigo com carinho Lá no mundo te busquei E te trouxe E te trouxe para a minha lei Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que eu vá E ao teu lado E ao teu lado E ao teu lado Para te guiar Se entrares na batalha Eu contigo lutarei Se pisares nos espinhos Eu contigo pisarei Não te deixo, ó meu filho Seja onde quer que eu vá E ao teu lado Para te guiar Aleluia! Muito obrigado!